Bom dia, gente! Eu vim aqui mostrar pra vocês mais uma opção de mesa de Natal, só que essa de café. Pode ser no café da manhã ou tarde. Eu acho que ela fica muito bem à tarde. Esse suplá são bolas de Natal que eu fiz no ano passado e adorei esse suplá. Amo! E os guardanapos também, fui com o conjunto. Minha árvore musical. E essa é das reninhas, que eu também adoro essa xícara. E as poás com a alça alta. E essa é das rena, que é muito linda, gente. Eu tenho duas dela. Espinheirinho. Espinheirinho. Vocês usem o que vocês tiverem em casa. É só pra dar uma ideia de que pode misturar, pegar o que vocês tiverem, o que vocês gostarem e colocar na mesa. Enfeites de Natal. Louças. Misturem. Amém. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, assinem o canal, dê um like e obrigada por assistir esse vídeo, por estarem aqui. Pela visita, voltem sempre e espero que vocês tenham um lindo dia. Beijos! Tchau! 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 Amém. Amém. Gente, me sigam no Instagram também, Marcia Porto Decorate, com T mudo no final, Marcia Porto Decorate. Beijos. Beijos.